Obrigado, valeu. Oi, sou eu. Acabei de entregar as imagens pra ele. É o Igor. Olha o doido. Valeu pra você, vídeo-houtuber. Ai, oh! Que aperto, danado! Carro grande, o quê? Obrigado. Isso. Engaixu, pai. É. Engaixu Shayshinin, Karen, Nuişi, Wangyungen, Laibaxi... Eśyoenin, Saibaxi? Do Hizili, Gua-deiu kuay. E falta de educação, cara? Para de brincar com a língua dos autres. Ela não fala francamente. Ele fala de molto nicho, brasileiros. idos. Renghonxin. 危u. Adilson. Yoshi yaygong. Yoshi jim fanfu. Ai, oh! Ai, oh! Vejo sen extremely sugânân. οι yaygong shin in genção! Você já está falando de tão bom. Se eu gostei. Se eu gostei. Não me imaginava ter uma pessoa no posto que fala chinês. Forma perfeita. Era para ser o meu momento. Vai, garoto. Vai longe. Estou bem. 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 Fala você. Estou bem. É. Porque você não fala chinês. Nunca tinha usado. Acho que eu já vou desistir dessa porra. Como aprendi mandarim? Ah, então. Eu trapei quatro anos numa importadora. E meu chefe pagou carão lá no curso para mim e para o meu parceiro. O Dora é demais. Falou outra língua, né? Estava empelujado, mas saiu. As caminhadas, um confuso em gravar. Gente, alpesado. Pesado. Alpesado. Com licença. Com licença, meus amores. Com licença. Tcharam! Ah, Tatinha, olha, tão lindo. Você fez isso? Ah, fui eu. Faça tudo tudo, fala pra ela. Meu Deus! Esse bolo está que nem eu. Além de linda, está muito gostosa. Se o Nelson come a coxinha antes da doutora, não sobra nada pra ela. É o salgadinho favorito dele, sempre foi. Sem contar que o contrato não tinha sido assinado ainda. É Chicken Legs. Essa não, Plínio. Se a doutora sente o cheiro dessa geladeira, ela desiste de comprar um posto. Porque você quer estar na geladeira do lado. E aí, quem tomou uma cerveja comigo? Ah, só se fora agora. Hoje é um dia especial, né? Bora lá, casa linda, todo mundo bebendo comigo. Segura Karen. Hã? Tchau, tchau. Tchau.